Estamos recebendo aqui com grata satisfação essa super atleta piauiense, essa super atleta brasileira, a triatleta Germana Moraes. Ela esteve participando agora no dia 27 do Mundial de Triatlon disputado no Canadá. Foi a única mulher do Estado, a única mulher do país a disputar essa competição que é uma das mais tradicionais do triatlon no mundo. Primeiramente, Germana, eu quero lhe parabenizar porque dentre 821 mulheres de todo o planeta, foram 821 mulheres, você ficou em 24º lugar, o que é praticamente uma conquista para o Brasil. Você se deu conta de que tinha essa fama para o triatlon como você está tendo agora, desde quando? Desde pequena ou começou recentemente? Foi recente, Herbert. Eu comecei a correr em 2014 e em 2014 eu já comecei também a praticar natação e ciclismo. Foi bem recente. Apesar de eu ter 32 anos, mas está com pouco mais de dois anos que eu comecei o triatlon. Daí não parou mais? Não, não parei mais. Nem vou parar. Quem me revelou para o triatlon, Germana? Foi o meu técnico, Paulo Ricardo, e também o nadador, Marco Antônio. Antes dessa competição que você disputou agora recentemente, no último dia 27 de agosto, você já havia participado de competições também tradicionais, né? Quais foram? Eu já fiz cinco, meio Ironman. Já fiz no Rio de Janeiro, já fiz em Foz do Iguaçu, em Brasília, em Palmas. E esse ano eu pretendo fazer mais dois, meio Ironman. Bom, foram 153 quilômetros de prova. Você teve as modalidades natação, o ciclismo e também a corrida. Uma prova realmente de muita disciplina, muita força, muita força principalmente. Verdade. Foi muito difícil para conquistar essa posição? Era o que você almejava? Ou você achava que não fosse conseguir nem a 24ª posição? Não, eu me surpreendi. Na realidade eu queria fazer menos de 10 horas, mas eu fiz em menos de 9 horas. Foi o meu primeiro mundial, então foi excelente para mim. Como você falou, foram 153 quilômetros, foi a minha primeira distância que eu fiz. São 3 quilômetros de natação, 120 de ciclismo e 30 de corrida. Germana, a gente vai acompanhar agora as fotos, por favor. Quero fotos da Germana Moraes lá no Canadá. Está aí a equipe brasileira, né? Porque não era somente triatlon, tinha também outras modalidades, né? Aquátlon, cross triatlon, tinha duátlon. E você com a bandeira aí do Piauí, né? Com certeza. Todo mundo com a bandeira do Brasil e você com a bandeira do Piauí, do nosso estado, né? Tem mais fotos aí da Germana? Aí na prova de bicicleta, né? É, depois da prova eu já estava... E você teve um problema com a sua bicicleta, né? Essa sua bicicleta, essa bicicleta que você está com ela, volta por favor a foto, é a bicicleta que você levou? Não, não é. Essa ideia eu aluguei lá, porque a minha... Até agora eu não sei o paradeiro dela, foi extraviada. Foi extraviada? Foi. A empresa aérea me deu um prazo de 20 dias para encontrar. Se não encontrar, ela vai ter que me idenizar com a bicicleta nova. Vamos lá. E se não fosse... Se fosse a sua bicicleta, você teria conseguido uma posição melhor? Com certeza, porque a bicicleta, cada atleta tem que fazer o bike fit, né? Que tem que ajustar o seu corpo à bicicleta. Sim. E essa bicicleta não estava ajustada ao meu corpo e eu senti muita dor no ombro aqui, mas... Você não estava entrosada com essa bicicleta aí? Não, não estava. Tem mais fotos dela? Aí já com a medalha, né? Isso. Até que posição se conquista a medalha? A medalha é... Quem conclui a prova tem a medalha de finisher. Ah, tá. Exato. Dos 800 e tantos atletas, 821, você tem ideia de quantos conseguiram chegar ao final? Não, não... Ainda não fui atrás dessa informação, não. Mas menos da metade, né? É, com certeza. Tem muito atleta que não consegue, que é desclassificado, que tem várias regras que você tem que seguir durante a prova. Se você não fizer, você é penalizado e é desclassificado. Ok. Eu tenho agora as imagens. Eu quero, inclusive, só... Não bota agora as imagens, não. Mas eu quero deixar o som ambiente, porque tem a torcida brasileira por ela. São atletas que já haviam participado das suas competições, sido eliminados e tal, e decidiram torcer pela piaudiense, pela brasileira Germana Moraes. Eu quero o som ambiente agora. Deixa a imagem rolar. Isso daí foi quando eu aluguei a bicicleta, né? Vamos, Germana! Vamos! Uhul! Vamos! Vamos, Germana! Uhul! Vamos! Bora! Bora! Vamos! Uhul! Tá aí, gente! Tá aí. Você esperava ter esse apoio? Todo mundo absorveu você lá, né? É verdade. A gente se tornou uma grande família. Todos os atletas, nós não nos conhecemos e ficamos muito amigos. E aprendemos muito um com o outro. Tem atletas que têm mais experiência do que a gente, né? Que lição você tirou, especialmente para você, dessa competição tradicionalíssima do triatlo mundial? Olha, eu saí de lá com mais vontade de treinar e dar meu melhor ano que vem, o mundial vai ser na Dinamarca e eu quero estar lá representando meu estado novamente e vou me sair bem melhor, tenho certeza disso. Você tem a mãe patrocinadora? Ou você tem alguém que patrocina você? Olha, a prefeitura, graças a Deus, contribuiu com a parte, o governo do estado também está me ajudando. Na pessoa de quem lá na prefeitura? A prefeitura, não, a pessoa do secretário Renato e do prefeito. Do Renato Pires Begé, da SEMEL, que ajudou você. Isso, exatamente. Com certeza. E quem mais? O Joãozinho também lá foi muito atencioso com a gente e a Leonice Santos também, que é a minha mãe traçinadora. E está aqui, né? Está aqui. Ela está aqui torcendo por você. Eu falei que ela é uma marqueteira. Para onde você vai? Antes de você chegar, ela já estava ligando para mim. Quero espaço lá, Hermes e tal. E para a Dinamarca já tem tudo agendado já, certinho? Então, vamos correr atrás e primeiro tem a seletiva, que é no Cumbuco, no Ceará. No ano que vem nós vamos participar e, com fé em Deus, vamos nos classificar. Ok. Obrigado pela participação, Germana Moraes. Parabéns por essa conquista para o Piauí, essa conquista para o Brasil. Porque, meu amigo, de 821 mulheres, você chegar em 24º lugar, não é para qualquer um, não. De jeito nenhum, ainda mais sendo de um estado que não oferece tanto apoio aos nossos atletas. E ela foi lá e conseguiu essa façanha.